Oi, meus amigas do canal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras Tô aqui com a minha esposa, né? E a Laurinha Aí, meus amigos Oi, gente, bom dia Aí tá a Laurinha aqui também, meus amigos A gente tá indo agora buscar a minha princesinha na escola, né, meus amigos? Aí eu queria pedir mais uma vez aí, cada um de vocês aí, meus amigos Que não são inscritos no canal, né? Que vocês possam estar se inscrevendo aí, deixando joinha pra gente, né, amor? Sim E compartilhando, meus amigos Para que outras pessoas possam estar vendo o conteúdo da gente, tá bom? Aí nós tamo indo agora, meus amigos, ó Vamos buscar a nossa princesinha, né? Já é 11h30 da manhã, ela sai 11h50 Aí nós tamo indo, meus amigos Daqui a pouquinho eu mostro a minha princesinha pra vocês, tá bom? Aí, meus amigos, o tanto que o sol tá quente hoje, ó, meus amigos, ó Olha ali, ó, meus amigos Olha o tanto que o sol hoje tá aqui no Goiás, tá bem Bem quente, meus amigos A gente tá indo já, viu, meus amigos? Aí tá minha esposa aí A Laurinha A carinha da Laurinha aí, meus amigos, ó Pra vocês verem E a gente tá indo buscar a nossa princesa, né, meu amor? Certeza, vamos buscar a nossa filha E quem não é inscrito no canal tem que fazer o quê, meu amor? Se inscrever no canal e deixar o like É isso aí, meus amigos Compartilhar pra todo mundo É verdade, meus amigos Ajuda a gente aí, tá bom, meus amigos? Divulga o canal da gente aí Para que outras pessoas possam estar vendo o conteúdo da gente, né, meus amigos? E tá se inscrevendo no canal aí também Somando junto com a gente, tá bom, meus amigos? Aí nós estamos indo aí buscar a nossa princesinha A Gabriele Aí daqui a pouquinho a gente mostra ela para vocês, tá bom, meus amigos? Um passarinhozinho ali, meus amigos Deve dar a aguinha ali tomando banhinha Tá tão calor que até os passarinhozinhos tá banhando, né, meus amigos? É uma pocinha de água, né, de aguinha canafão Olha o pombinho aí Só tá tão quente aqui, meus amigos, no Goiás Que até os passarinhos tá tomando banho Aí, meus amigos Lá estamos indo Aqui a minha esposa E a Laurinha É, e a Laurinha A herdeira do Bob É, a herdeira do Bob Do Bob feoso O ciumento A bichinha Pois é, meus amigos Aí estamos chegando já Estamos indo buscando a nossa princesa, né, meus amigos? Aí já a gente mostra ela para vocês, tá bom? Olha aí, meus amigos A Gabriele Oi, gente, tudo bem? Pegamos ela na escola Como é que foi a escola hoje, meu amor? Foi muito bom É, meu amor? Sim, legal Aí tá minha esposa aqui, ó Olha aí, meus amigos Minha princesinha, a Gabriele Se inscreve no canal e deixa o like, viu, gente? Tchau Te amo É isso aí, meus amigos Aí Tá a Gabriele aí Com a Laurinha Tá a minha esposa Agora a gente Vamos pra casa, né, meus amigos É porque a escola é um pouquinho longe, né, meus amigos? Aí Demora um pouquinho, né? Pra Pra chegar lá Mas agora ela já tá aí Com a Laurinha E é isso aí, meus amigos Agora vamos Agora vamos Vamos pra casa, né? Aí, a Gabriele Que é a princesinha Dela A Laurinha Se inscreve no canal e deixa o like, viu, gente? É isso aí, meus amigos Ajude a gente aí, meus queridos amigos Pra gente ir A gente tá chegando quase perto aí De conseguir o O sem inscrito, né, meu amor? Ainda vai chegar lá Se Deus quiser Deus quer É verdade Aí a gente conta com o apoio De cada um de vocês aí, meus amigos Pra gente tá conseguindo chegar A gente não ser inscrito, tá bom? Ainda esse mês Aí com fé em Deus Vai dar certo aí E com fé em Deus A gente vai tá conseguindo melhor Esse conteúdo aí Pra tá mostrando para cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Né, minha princesa? Sim, gente É isso aí, meus amigos Aí a gente tá Tá indo pra casa agora O solzinho tá um pouquinho quente, né? A gente tá quase chegando já A Gabriela agora chegar em casa Vai comer um lanchinho, né, meu amor? Sim Tomar um cafezinho Comer um lanchinho, né? O que vai ficar com medo? O que você vai comer, minha filha? Beijo Olha, minha princesinha Vai comer um beijuzinho, né? É bom, meu amor? Sim, é uma delícia É verdade Pois é, meus amigos Daqui a pouco a gente tá chegando, né? Na nossa casa A gente vai fazer um Um beiju, né? Pra gente tá lanchando E dando pra Gabriele Né, meu amor? Sim, gente E dar uma raçãozinha pra Laurinha também Né, Laurinha? Laurinha tá aí no colo de mamãe, né? Ô, folga, né, Laurinha? Pois é, meus amigos Aí eu quero agradecer mais uma vez O carinho e E o apoio, meus amigos De cada um de vocês aí Nossos amigos do canal Muito obrigado Pelo carinho Pelo apoio de cada um de vocês Que tão tendo pela gente aí Tá bom, meus amigos? E é isso aí, meus amigos Já a gente tá chegando lá, tá bom? Coração, viu, gente? É isso aí, meus amigos Coraçãozinho bonitinho De Gabriele Aí tá minha esposa Com a Laurinha ali na frente Aí tem um cavalinho Biano aí, ó Mexendo ali no matinho E a gente tá quase chegando, meus amigos Pra gente tá fazendo Um beiju, né? Pra Gabriele, né, meu amor? Sim, gente Pra se lanchar, né? É Aí, meus amigos Aí fizeram um buraco aqui, ó O trator fizeram Um buraco bem grande aqui Porque esse lugar aqui Quando chove, meus amigos Aí ele inunda de água, né? Aí a água invade a casa dos outros ali, ó Essas casas aqui, meus amigos Aí a prefeitura fez aquele buraco ali, ó Pra água escorrer pra ali E já não invadir Aquelas casas ali Que tem umas casas bem ali embaixo ali, meus amigos, ó Ali atrás do que eles matam ali, ó Aí fizeram esse buraco aí pra Já pra água não ir pra lá, né? Pra não invadir a casa dos outros Aí faltou só tirar esses matinhos aqui, mas É Prefeitura é É coisa complicada, né? É difícil da gente tá indo lá Cobrando alguma coisa, né? Pra eles Passar o trator pra tirar esses matinhos aí Pra dar uma limpeza, né? Porque como tem criança, né? Que às vezes vem da escola Passa por aqui Fica meio perigoso, né? Até porque tem cobra Alguma coisa assim Aí, meus amigos O tamanho desse buraco aí, ó Aí tem uma manilha bem acolada Deixa eu ver Aqui, ali, ó Uma manilha bem grandona Que é pra água encher ali Esse aqui E escorrer pra lá, né? Já pra não Deixa o like E o coração É isso aí, meus amigos Aí já fizeram esse aqui, ó Pra água escorrer pra ali Pra não invadir essas casas aqui, ó Ali, meus amigos Minha esposa tava mostrando ali, ó As caixas de banana aqui, ó As caixas bem bonitas de banana ali, meus amigos, ó E ali, meus amigos, ó Queria mostrar pra cada um de vocês, né? Porque eu acho que não tá na época, né? Já tem uma manga ali, meus amigos Ó, no pé de manga E tá tudo florido, né? O pé de manga A maioria dos pés de manga aqui do Goiás Aqui tá tudo dando flor, né? Dando umas manguinhas já E não tá na época ainda, né? Aí a gente tá sem entender, né? Aí, meus amigos Essas casas aqui, ó Que é quente de água, né? E por isso que fizeram só Aquele buraco ali pra água Escorrer pra ali Aí tá minha esposa A princesinha aqui A gente tá quase chegando, tá, meus amigos? Aí tem mais dois cavalinhos Lá do outro lado lá, meus amigos, ó Lá do outro lado do buraco Aí lá vem a princesinha Minha princesinha Minha esposa Tá na coragem Tá animada, né, amor? Com esse sol quente Pô, o sol que tá ardendo Tá, o sol tá quente Aí minha princesinha aqui Gabrieli Tá quase chegando, tá, meus amigos? Aí lá vem minha esposa Minha filha Tô na coragem Cala a horinha no colo O sol hoje tá quente, meus amigos Aí esse aqui todo é o caminho Que a gente faz pra levar E trazer nossa princesinha Da escola, meus amigos Aí minha esposa aí É a Laurinha Só tá quente, amor? Tá, bastante, viu? Ah, tá muito quente mesmo, meus amigos Olha a princesinha Oi, gente! E a gente tá quase chegando Tá bom, meus amigos? Se inscreve no canal E deixa o like É isso aí, meus amigos Olha a Laurinha com a linguinha de fora É isso aí, meus amigos Se inscreve no canal aí Deixa o like pra gente, tá bom? A Gabrieli A Gabrieli Ele tá quase chegando Tá bom, meus amigos? Olha o cachorrinho bonitinho aqui também Olha, meus amigos A Gabrieli A Gabrieli